Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje eu venho com uma diquinha de manicure que eu peguei aí pelos sites da vida e queria compartilhar aqui com as amigas. Afinal de contas, essas diquinhas a gente tem mais é que compartilhar com as amigas, né? Então, é o seguinte, pra quem gosta de esmaltes escuros, tipo pretos, azuis, aqueles verdes maravilhosos, bem escurão, né? Sempre que a gente vai retirar o esmalte escuro, ele fica manchado, né? Mancha a unha, mancha a lateral, nas cutículas e fica ali impregnado. O segredinho tá aqui, ó, no óleo secante. Mas por que óleo secante se você vai retirar o esmalte da unha? Pois é, dizem que com o esmalte secante, você passando ele e tirando com acetona, não mancha e não fica as cutículas manchadas com o esmalte, com a cor do esmalte. Então, a gente vai testar hoje aqui pra ver se realmente essa diquinha funciona. Bora lá? Bom, primeiro eu vou passar nessa unha aqui, na unha do dedão. Pegar um algodãozinho, acetona. Vamos lá ver o resultado disso. Hum, não sei não. O algodão não tá funcionando não, tá ficando manchado ali. Ai, ai, né? Nossa, gente, pra que esse pessoal anda assim que nem maluco? Eu acho que talvez o segredo tá na quantidade de acetona também, né? Tem essa. É não, gente, olha, tá saindo. Aqui nesse cantinho eu acho que vai ser mais difícil de sair porque foi onde o Billy me deu uma dentada e agora que a unha está se reconstituindo. Ó, mas o esmalte vermelho, percebe que ele entra aqui, ó? Na unha, quando a gente vai... É, não fica tão manchado quanto fica quando a gente tira normal, né? Eu acho que eu coloquei acetona demais no... No algodão. Eu acho que foi isso. Então, vamos fazer um teste novamente aqui, né? Menos acetona. Só um pouquinho. Próximo, próximo dedo. A cutícula também. Ó, que dica é essa, né? Vamos lá. Tcharam! Agora sim! Agora sim! O segredinho tá na quantidade de acetona que a gente coloca no algodão, olha só. Ops! Não vão olhar nada, né? Olha só a diferença. Aqui ainda ficou um pouquinho. Aqui foi da mordida do Billy que encravou aqui, ó, o esmalte na parte que tá... Agora que ela tá se reconstituindo, a minha unha. E quando ele foi atropelado e eu fui salvá-lo, ele me mordeu. Aqui nessa unha, eu passei acetona demais no algodão. Então, acetona demais acaba vazando aqui pra lateralzinha. Essa daqui deu uma manchadinha. Aqui não, aqui já deu uma... Né? Aqui ficou bem melhor. Essa daqui, vamos ver uma coisa aqui. Essa daqui, gente, eu não sei se vai dar pra sair tudo. Por quê? Porque nessa unha, onde tá essa pedrinha... Esse cristal... Eu usei a cola pra unha postiça, sabe? Aquela da... Então, possa ser que dê dificulte pra sair por causa da cola. É aquela colinha Super Bonder, sabe? Parece. É da Kiss New York que eu uso. Mas o cheirinho dela tem o mesmo cheirinho da Super Bonder. E aquela colinha é boa. A da Kiss New York. É a que eu uso pra colar unhas postiça. Não estou com unha postiça, que é minha unha mesmo. Mas minha unha tá tão fraca. Tão fraca, por isso que eu resolvi usar esse vermelhão aqui, que é a Rose. Lá do Nermonada Fêmea e me mandou. Da Granado. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Ele é fortalecedor e... Ele tem cálcio. Ele é com vitamina e cálcio e tem proteína da seda. Então, eu tô usando ele, testando. Vou usar todo esse mês de janeiro. Comecei no finalzinho de dezembro. Eu usei no Réveillon. E tô usando. Toda semana eu utilizo ele, né? Refaço e passo ele novamente. E olha, até que sai legal mesmo. Não fica tão manchado como se ficasse só passando a acetona. Aqui acho que eu vou ter que usar o removedor. O removedor. Porque, ó, a pedrinha aqui, o esmalte não vai sair onde que tá aqui a pedrinha. Mas, ó, as laterais aqui não fica tão manchado, ó. Não ficou, né? Então, eu gostei da dica, gente. Eu aprovo essa dica. Vou aproveitar já. E já tirar essa daqui também. Aí eu deixo minha unha respirar. Só faço a unha na segunda-feira, só. Hoje é sexta-feira. Eu acho que quanto, assim, em relação à acetona, o algodão não pode ficar encharcadão. Ele tem que ficar aquele seco que você esfrega a unha pra sair mesmo. Porque o encharcadão faz escorrer e mancha mesmo, né? Mas só com a acetona, ela é mais difícil de sair o esmalte escuro. Nesse caso aqui, eu gostei. Porque deixou minha unha bem mais limpa do que deixa ao natural. Mesmo quando eu tiro somente com a acetona. Olha só. Pessoal, aqui é o bendito do... Eu acho que vou ter que tirar com o removedor mesmo. Por causa da pecinha que eu coloquei aqui com a cola de unha. Então, aí, ó. E essa é a diquinha pra remover o esmalte escuro. Ainda quero fazer o teste com o esmalte preto. Porque esmalte preto é o ó, né? Ah, gente. Quem tinha essa diquinha e não passou pra gente, hein? Vamos dividir o segredinho com as amigas. Beijoquinhas e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.